FIPAN 2017 é um oferecimento RITs. Somos apaixonados pelo seu negócio. Na FIPAN nós vamos conversar com o Cláudio Irie, que é o diretor-geral da RIT. A RIT tem um slogan muito bacana, que é somos apaixonados pelo seu negócio. É verdade, Otávio. Nós somos apaixonados pelo seu negócio. Que frase boa, né Otávio? Essa aqui é uma frase que mostra muito o que é a RITs. A gente, verdadeiramente, a gente gosta e quer aprender cada vez mais do negócio do nosso cliente. E por isso o slogan somos apaixonados pelo seu negócio. Deixa a gente aprender mais que a gente vai contribuir cada vez mais para o seu negócio. Quais são as novidades e as apostas para esse ano? Bom, são algumas, Otávio. Eu vou começar pelo Versatier. O Versatier é um produto bastante versátil. É uma base de sobremesa que a gente aplica, ele facilita muito o dia a dia do confeiteiro. Então, com esse produto, ele misturado com uma cobertura de chocolate, com amido, por exemplo, ele já inventou uma sobremesa. Ele já usa o Versatier como uma base. Com a criação, com a criatividade dele, ele poupa tempo na preparação dos ingredientes, né? Então, eu diria que esse é um dos grandes lançamentos da feira. Um outro lançamento que acho que é importante falar, eu estava falando em ingrediente, eu vou para outra ponta que é o bolo pronto. A gente tem um bolo pronto hoje, que é um bolo semi-terminado. O que que vem a ser um bolo semi-terminado? Ele é um bolo já com recheios, coberto, congelado e que chega para o cliente já pronto para ele decorar. Então, o trabalho do nosso confeiteiro é dar o toque pessoal dele. É a parte mais gostosa do trabalho, de quem gosta de fazer. É verdade, né? Decorar, dar a sua pitada, a sua criatividade e colocar aquele bolo de uma maneira exclusiva para o consumidor. Então, essa é uma outra novidade. Talvez a terceira novidade que seria interessante mencionar aqui é o bolo... Aí sim, bolo pronto. Esse não vai fazer nada, Otávio, só cortar e comer. Eu estou falando do bolo milkshake. Bolo milkshake. E o milkshake, ele, para quem está visualizando aqui, imagina um bolo bastante gelado, bastante molhado, com muita calda e com uma explosão de sabor. Então, a ideia para o nosso pessoal de marketing e desenvolvimento de produto foi, na medida que o consumidor morde o produto, vem aquela explosão de sabor. Esse é o bolo milkshake que a gente está trazendo na feira. São três sabores. Morango, chocolate e doce de leite. E a gente não só coloca na gôndola, não. Porque a gente sabe que tem que ensiná-los a fazer. A RITS tem um centro de treinamento no nosso escritório, onde a gente convida semanalmente clientes a fazerem o treinamento do produto. Então, eles são convidados a utilizar o produto, a mexer com o produto. Então, a gente dá essa possibilidade, o que a gente chama de mão na massa, de conhecer, aplicar e trabalhar junto dos nossos técnicos. Nós temos técnicos pelo Brasil inteiro, técnicos confeiteiros, que aqui na feira estão dando os cursos, de dar essa oportunidade de mostrar para o cliente, para o operador, como aplicar aquele produto. Cláudio Irie, diretor-geral da RITS, é um prazer falar com você. Prazer, todo mundo. E obrigado pela entrevista. Obrigado, Otávio. FIPAN 2017 é um oferecimento RITS. Somos apaixonados pelo seu negócio.